Se você é entusiasta por cinema ou procura qualquer lista de melhor filmes de todos os tempos, eventualmente você vai dar de cara com o nome Os Sete Samurai do Akei Kurosawa. Os Sete Samurai é um filme japonês fantástico de 1954. Ele conta a história de um grupo de camponeses que estavam sendo constantemente atacados por bandidos e numa medida desesperada eles contratam ajuda de sete guerreiros samurais. Uma coisa que você vai ver logo de cara é que não são aqueles samurais limpinhos, cheios do código de honra do século XIX no Japão. Esse aqui é o período Ashikaga, da história japonesa, por volta do século XVI. Então você tem aquele Japão sujo, descentralizado, os samurais já andam por aí, eles são honin, que são samurais sem mestre. E uma coisa que depois eu vi que é muito intrínseca na história é a coisa do sistema de classes, que o Japão estava dividido na época. E ele foi dirigido por um mestre do cinema, Akira Kurosawa. Lembrando que o diretor, ele é quem é arquiteta e tem o controle de tudo. De qual expressão que o ator tem que fazer, o que e como a câmera tem que filmar, o que as roupas e os cenários tem que transmitir. Basicamente ele que comanda os recursos cinematográficos para passar uma mensagem, ideia, sentimento. E, o mais importante, contar uma história do jeito mais criativo e efetivo possível. E, cara, aqui o Akira Kurosawa, ele é muito efetivo e extremamente criativo. Então, só alguns exemplos da criatividade do Kurosawa. Algumas coisas que ele criou, inventou nesse filme. A morte em câmera lenta. Sabe aquela coisa de o bandido sai e você não sabe o que está acontecendo e de repente ele, pá, cai de cara no chão em câmera lenta. Foi inventado aqui. Sabe aquela cena famosa que você tem o morro, aquela vista que você vê de longe, aí vem aquele exército de cavalaria surgindo por trás? Ele também inventou aqui. Tem bastante coisinha, assim, o herói está fazendo um discurso, aí a câmera dá aquele giro ao redor do tipo. Um problema que muita gente pode ter logo de cara é dizer que a atuação no filme é meio exagerada. É, você vê os atores gritando, fazendo voz forte, fazendo bastante gestos. Só que esse é o estilo clássico do teatro japonês Kyojen, de comédia. E, além disso, o próprio Kurosawa quis fazer uma homenagem ao cinema mudo. Que, na época, como você não tinha fala, os atores tinham que usar bastante expressão facial, bastante coisa pra passar a mensagem. Se você está acostumado com o estilo de expressão de anime, vai ser muito legal ver aqui esse mesmo estilo, só que com um ator de verdade. E falando em atuação, apesar de todas serem muito boas no geral, mas tem as duas principais que se destacam muito. Que são Takashi Shimura. Ele é o sensei que todo mundo queria ter. Ele passa muito bem usando expressão facial, de voz. Ele passa muito bem essa coisa do mestre, que é sábio, que é simpático. E o personagem dele tem uma das melhores introduções possíveis. Porque ele começa resolvendo uma coisa que não vai ter nada a ver com o resto da trama. Quando ele salva a criança que está sequestrada. Ele se disfarça de monge. A mesma estratégia que você vai ver anos depois, o James Bond se introduzindo nos filmes. O Jenna Jones se introduzindo nos filmes. Aquele ídolo dourado não vai ter nada a ver com a Arca da Aliança mais tarde. E o outro é... caraca, o Toshiro Mifune. Ele se transformou com uma energia no personagem dele. Ele interpreta o Kikucho, que é esse rebelde que não se encaixa no sistema. E ele está tão convincente, pulando, ficando com raiva, rindo. Que você pode achar que ele é assim. Só que, cara, quando você vê ele em outros personagens, você não reconhece. Ah, sim. Durante o filme você vai ver a bunda do Toshiro Mifune pelo menos umas duas vezes. Então, nem... No geral, a atuação de todo mundo é muito convincente. Você diz que essas pessoas estão naquela situação, que elas são assim. Só que os atores também só mandaram ver porque eles receberam personagens bons pra trabalhar. Inclusive, sabe quando você compra um jogo de videogame e ele vem com aquele manual? E no manual tem a descriçãozinha de cada personagem, às vezes altura, gostos. O Kurosawa, que também trabalhou no roteiro, escreveu um perfil desse completo pra cada personagem com uma fala dentro do filme. E você sente isso na tela. Os personagens são muito humanos, tem camadas, tem profundidade. E o exemplo mais claro disso é o Kikuchi, do Toshiro Mifune. Você jura que ele vai passar o filme inteiro sendo o lado cômico. Ele é todo errado, ele fica bêbado. Ele anda por aí com uma katana enorme pra todo mundo achar que é um samurai. Só que é justamente por causa desse jeitão dele que ele faz um mini fã-clube das crianças na vila. Ele faz amizade com... e fica implicando com o velho e o rei. Surpreendentemente, ele entrega dois momentos brilhantes de sabedoria, que você não espera. E... Tá bom pra dar. E eu... Coelho... Tá vendo? Isso é personagem bom no filme. Quando ele cresce, quando ele muda, quando ele aprende, quando ele te surpreende. Não é aquela coisa de... Eu sou o cara mau do filme, então eu vou ser o cara mau até o final. Ou... Eu sou o lado cômico do filme, eu vou ser o lado cômico até o final. Isso é de uma dimensão só. E falando nos personagens... Sabe esse tema que a gente já viu várias vezes? De um grupo quase que aleatório de heróis que se juntam pra cumprir uma missão. E cada um nem que representa o estereótipo. Então você tem o cara que é sábio e simpático. O badass, caladão. Tem o jovem aprendiz que é afobado. O... Vida louca. Isso até já existia na literatura, mas... No cinema, o Sete Samurai é o exemplo pra onde todo mundo olha. Eu não tinha percebido nas primeiras vezes que eu vi... A importância desse tema das classes sociais. É, ok. Você tem o momento que isso fica mais óbvio. Que é o romance entre o Katsuhiro e a Shino. Ele é samurai e ele é camponesa. Só que quando eu assisti o filme de novo, mantendo isso na cabeça... Cara, como eu percebi que isso aparece... Várias vezes, sutilmente, em diálogos... Ou numa cena, num gesto... Acho que nem no início do filme. Você tem todos os adultos da vila já estão conformados com... Não serem assaltados. E é um jovem que se levanta e propõe lutar. Um pouquinho mais tarde, o Kanbei, quando ele se disfarça de monge... Ele raspa a cabeça e corta o nó de samurai. E sua vila toda fica assistindo. Porque eles estão vendo alguém e contra a sua classe. Então você tem essa grande mensagem de pessoas indo contra o sistema. E os dois melhores discursos sobre essa hipocrisia do sistema... Vem justamente do Kikuchu. Porque ele não se encaixa no sistema. Ele não se encaixa em nenhum papel ou classe. E justamente por causa disso, ele enxerga as coisas de fora. Então ele fala o que mais ninguém tinha coragem de falar. Ele não se encaixa em nenhum lugar. Tem um paralelo visual que o Kurosawa faz. Tem uma cena em que a vila fica toda desesperada e sai correndo pronta pra pedir por misericórdia. E numa cena espelhada, mais tarde, eles capturam um bandido. Ele fica implorando por misericórdia e é o contrário. A vila toda sai correndo pro meio, só que pronta pra linchar. E tem várias outras coisinhas, como que guerra é a época de quebrar o protocolo. E tudo é passado de um jeito muito inteligente ou sutil, imerso nos diálogos, nas sublinhas. Tá vendo? É assim que se passa uma mensagem com inteligência. Quando ela tá sutil, quando você faz um esforço pra chegar até ela. Não é que nem um avatar que é escancarada. É tão óbvio que meu cérebro não fez esforço pra chegar até ela. Ela não vai ficar como uma reflexão na minha cabeça quando eu sair do cinema. Ok. Talvez você fique preocupado quando eu te disser que o filme tem mais de três horas. Mas calma, 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 calma. Ele, curiosamente, ele tem certinho, ele é bonitinho e dividido em três atos. A mesma estrutura de vários outros filmes que tem mais de três horas e fizeram isso com sucesso. Exemplo, Titanic. Você passa as duas primeiras horas conhecendo os personagens, se investindo neles. E a terceira hora é de puro desastre, espetáculo. Ou Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Você passa as duas primeiras horas se investindo nos personagens, o pessoal se preparando pra batalha. E o terceiro ato é de pura batalha. Aqui você passa a primeira hora conhecendo os sete samurai. E vendo o motivo de cada um deles se unir à causa. A segunda hora são eles interagindo com o pessoal da vila. E como que eles estão preparando todo mundo pra batalha. E a terceira é da grande luta dos camponeses contra os bandidos. Cara, que batalha cinematográfica. Não, sério. Ela é muito bem executada, ainda mais pra época. Tanto pelo diretor de fotografia quanto pelo Kurosawa. O Kurosawa sabe quando mexer a câmera, quando deixar parada, quando cortar. Então ele dá essa energiazinha de blockbuster. Assim, claro. Você não vai ver sangue espirrando durante as lutas. E também não espere por nenhum duelo de espadas que dura 10 minutos. Aqui, a comparação mais justa que você faz é... O duelo de espada nessa época era igual o duelo de dois pistoleiros num faroeste. Então, a morte era decidida em um movimento. Mesmo assim, pra época, em 54, o Sete Samurai foi considerado um filme violento. Porque só a ideia de tanta violência, tanta morte na tela. E por causa do jeito tenso com que ele foi filmado. Era o suficiente pras pessoas no cinema se encolherem no assento. Chegarem pra frente da tela. Sendo sincero mesmo, causou o mesmo efeito em mim em 2013. E aí, começa a chover. Cara, é quando a chuva cai. Não, na boa. O diretor de fotografia, o Asakazu Nakai, arrebenta. Na hora da chuva, o preto e branco fica muito bem utilizado. Porque o preto fica muito preto, sem meio termos. Pode até ser uma metáfora visual de que, na hora da batalha final, não tem meio termo. É ou morre ou vitória. Não, e a chuva vira um recurso de estilo na mão do Koro Sawa. Ele usa bem essa coisa de filme de ação, né? Pra época de a chuva tá caindo, deixa aquela coisa dramática. Aí o bandido cai. Aí você vê a visão do chão e plaf, tira na lama. E... Não, acredite. Nada disso no cinema é coincidência. Não, eu falo sério. Eu tenho alguns momentos que o filme é uma aula de cinematografia. Aqui, alguns exemplos. Lembrando que todas essas filmagens são idealizadas pelo diretor, mas elas são alcançadas, realizadas, pelo diretor de fotografia, o Nakai. Então, você tem o uso da profundidade de foco, quando você vê dentro de um mesmo frame, duas camadas. Alguém, no primeiro plano, observando outra coisa no segundo plano. Aí isso dá um efeito de você tá observando junto com a pessoa. Tem vários frames no filme que são montados, que nem uma pintura. O Sete Samurais foi um filme fantástico pra época. Continua sendo incrível hoje, por causa da carga humana que ele tem. Ele foi revolucionário, principalmente com cinema de ação. Nossa, nem dá pra contar a quantidade de vezes que ele já foi imitado, citado, homenageado. Isso quando era um refeito diretamente por Hollywood. E... Agora, é engraçado que no Japão, ele não foi tão louvado. Porque foi chamado de ocidental demais. Ele, com certeza, tá entre os meus cinco filmes favoritos de todos os tempos. E espero ter ajudado vocês a apreciar mais essa obra-prima. T pai pegando esse vídeo. E aí 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 Obrigado.